A quem você procura A quem você procura Quando o triste se encontrar A quem você procura Quando as coisas não vão bem É Jesus e mais ninguém A quem você procura Quando a sua fé é fraca A quem você pede ajuda Quando o inimigo lhe ataca A quem você procura Quando amigos já não tem É Jesus e mais ninguém 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 Em quem você confia Quando todos te enganam Em quem você confia Se os amigos te abandonam Em quem você confia Quando força já não tem Em quem você procura Quando a sua fé é fraca É Jesus e mais ninguém 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 Eu não posso contar E nem consigo imaginar As grandes maravilhas Que saem do trono do Senhor O que posso contar É que sou muito feliz Quando estou junto de Israel Clamando ao Deus, Emmanuel Israel 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 É o povo do Senhor Israel 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 É o povo do Senhor Te sentes desprezado Triste e abatido a caminhar O mundo te oprime Mas Jesus te quer salvar Tu podes procurar Mas não vai encontrar A solução existe Deus quer te ajudar Deus quer te ajudar Israel 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 É o povo do Senhor É o povo do Senhor Israel Israel É o povo do Senhor Israel 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 É o povo do Senhor Israel É o povo do Senhor Israel Israel É o povo do Senhor Do Senhor É o povo do Senhor A minha vida A Ti eu entreguei Todo o meu ser Dediquei A minha vida Jesus pertence a Ti Por isso sou Livre Pra Te adorar, Senhor Então render a Ti Todo louvor Toda honra E toda glória Pra Te adorar, Senhor Então render a Ti Todo louvor Toda honra E toda glória Tudo se completa Quando se tem no coração Perfeito amor É tribo dar a Ti Todo louvor Toda honra E toda glória Todo louvor Toda honra E toda glória Toda honra Toda honra E toda glória Toda honra Não periga Meu Jesus, eu te amo tanto Eu te adoro Quero te servir de todo coração Me mostrastes o caminho Hoje não estou sozinha Minha vida já não é uma ilusão Eu te amo mais que a vida, mais que tudo És o meu mundo, és a paz que eu sempre quis Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Em teus braços eu me sinto tão feliz Eu te amo mais que a vida, mais que tudo És o meu mundo, és a paz que eu sempre quis Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Em teus braços eu me sinto tão feliz Eu te amo mais que eu sempre quis Hoje eu pertenço a ti completamente Teu amor me dá coragem pra viver Já não tenho mais tristezas Dentro em mim só há beleza Teu amor me satisfaz Teu amor me satisfaz, me dá prazer Eu te amo mais que a vida, mais que tudo És o meu mundo, és o meu mundo, és a paz que eu sempre quis Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Em teus braços eu me sinto tão feliz Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Em teus braços eu me sinto tão feliz Em teus braços eu me sinto tão feliz Eu te amo mais que a vida, mais que tudo Eu preciso de você na minha vida Como vivo sem você no coração Quem sabe amanhã é outro dia E o sol vai brilhar e acabar com essa solidão Tudo está vazio aqui, chove lá fora Chuva fina feito tarde de verão É como um temporal que não termina Depois nasce o arco-íris, que emoção Meu amor, quero viver Viver pra sempre com você Eu insisto e não me canso de falar Preciso mesmo de você Preciso mesmo de você Preciso mesmo de você Meu amor, quero viver Viver pra sempre com você Viver pra sempre com você Eu insisto e não me canso de falar Preciso mesmo de você Meu amor, estou aqui, bem do seu lado Não foi fácil ficar longe de você Eu tentei te esquecer Mas foi imútil Todo tempo em cada coisa Só dava você Tanto tempo esperei Por essa hora Pra viver Esse momento de amor Ah, de amor Eu preciso refazer A minha vida E viver feliz Pra sempre com você Meu amor Meu amor, quero viver Meu amor, eu vou viver Viver pra sempre com você Pra viver pra sempre com você Eu insisto e não me canso de falar Preciso mesmo de você Meu amor, quero viver Meu amor, quero viver Meu amor, quero viver Meu amor, eu vou viver Meu amor, eu vou viver Viver pra sempre com você Viver pra sempre com você Viver pra sempre com você Eu insisto e não me canso de falar Preciso mesmo de você Preciso mesmo de você Preciso mesmo de você Às vezes vazia Sem saber pra onde ir Procuro olhar para o céu Pra ver se te vejo, Deus Às vezes chorando Com as marcas de tanta dor Pois muitos que olham pra mim Não conseguem ver teu amor Dá um jeito em mim Preciso mudar Eu não quero Viver pra vacilar Pelo teu amor Me ajude a caminhar Sem você Não dá Não dá Você me conhece Mais do que eu possa imaginar Quando estou triste Você me alegra Quando estou fraca Você me fortalece Com a tua ajuda Então consigo me levantar Oh, dá um jeito em mim Preciso mudar Eu não quero Eu não quero Eu não quero Viver pra vacilar Pelo teu amor Me ajude a caminhar Sem você Sem você Não dá Não dá, não dá Sem você não dá, não dá Se você der glória a Deus Esse muro que está na frente vai cair Porque pelo poder de Deus não vai resistir Quando a glória de Deus descer nesse lugar O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Se você der glória a Deus O inimigo vai sair correndo Porque o poder de Deus é tremendo Dando glória a Deus, mais forte você ficará O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Foram sete voltas que eles deram E ninguém desistiu Quando chegou na sétima deram glória a Deus E o muro caiu, caiu, caiu Quando o muro caiu, 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 caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu, caiu, caiu O muro caiu, caiu, caiu Obrigado.